Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. O governo federal reduziu as alíquotas do PIS e da COFINS sobre a importação e comercialização de etanol no país. A mudança está publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira. E a repórter Luana Karen fala ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Com a revisão, a tributação passará a ser de R$ 0,11 de real por litro. Uma redução de R$ 0,08 por litro comparado ao aumento anunciado na semana passada pelo governo. Esses valores são os cobrados dos distribuidores. Para os consumidores, no entanto, o preço do etanol varia na bomba. A revisão anunciada hoje pelo governo não atinge o aumento do PIS e COFINS anunciados na semana passada sobre a gasolina e o diesel. Roberto? Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Mais de 48 mil contribuintes já optaram pelo Programa Especial de Regularização Tributária da Receita Federal. Até 31 de agosto, pessoas físicas ou jurídicas podem aproveitar o programa para quitar dívidas com a Receita, vencidas até 30 de abril de 2017, com condições especiais de pagamento. Mais informações no site da Receita Federal, que aparece aí na sua tela. O Brasil registrou no segundo trimestre de 2017 a maior queda no número de pessoas desocupadas desde 2014. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós temos também muito a comemorar. O desemprego está caindo. O IBGE divulgou que o índice ficou em 13%, uma queda, portanto, de 0,7% em relação ao primeiro trimestre. Em quatro dos seis meses deste ano, houve criação de vagas com carteira assinada. O saldo positivo é de mais de 67 mil postos de trabalho. E vejam só, o salário dos novos contratados ficou 3,5% acima da inflação. É o trabalho do meu governo para gerar empregos que começa a dar resultados. E acreditem, é apenas o começo. Setores produtivos, por exemplo, estimam que a modernização na lei trabalhista criará a curto prazo mais de 2 milhões de empregos, sobretudo para os mais jovens. E tem mais uma notícia boa que eu quero dar para os aposentados. Vamos pagar em agosto, antecipando, portanto, metade do 13º salário dos aposentados e dos pensionistas do INSS. E a outra metade será paga, também por antecipação, em novembro. Boas notícias, portanto. E um decreto assinado pelo presidente Michel Temer autorizou a atuação de tropas das Forças Armadas na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Um reforço de mais de 10 mil agentes federais para fazer o patrulhamento das ruas. A medida é parte de um conjunto de ações dentro do Plano Nacional de Segurança. A região metropolitana do Rio de Janeiro é o foco da operação de garantia da lei e da ordem autorizada por decreto publicado nesta sexta-feira. Em sua conta numa rede social, o presidente Michel Temer lançou vídeo comentando a situação da segurança. O agravamento da situação de segurança pública está no centro de nossas preocupações. Ao longo do meu governo, acompanho e instruo os ministérios a tomar as medidas necessárias para enfrentar esse desafio. A medida de hoje, em relação ao Rio de Janeiro, é mais um passo no combate a essa situação que hoje inquieta e angustia todos os brasileiros, particularmente os moradores do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é defender a integridade da população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das instituições. Homens e mulheres das Forças Armadas vão atuar em conjunto com as forças policiais e começam a ocupar as ruas para fazer reconhecimento das áreas de risco. A operação do Rio de Janeiro vale até 31 de dezembro. Envolve 8.500 homens das Forças Armadas, 620 agentes da Força Nacional, 380 policiais rodoviários federais e mais 740 agentes locais. O ministro Raul Jungmann afirmou que o novo modelo proposto pelo governo federal visa combater o crime organizado por meio de ações de inteligência e que o elemento surpresa é essencial para o sucesso da operação. É decisivo, fundamental para o sucesso de tudo isso que nós estamos iniciando, a participação ativa e o diálogo com a sociedade. Não vamos parar por aí, até porque não vamos sair daqui. E vamos procurar as lideranças, as instituições, as autoridades, as associações do Rio de Janeiro. Porque o Rio precisa de um pacto, um pacto que dá o nome dessa operação. O Rio quer segurança e paz. É um esforço de caráter nacional. Embora estejam aqui mil e poucos agentes da Polícia Rodoviária Federal, o seu trabalho, na verdade, começa na fronteira. Há operações especiais em Uruguaiana, Cáceres, Foz do Iguaçu e várias outras cidades da fronteira terrestre do Brasil. Para, desde lá, cortar o fluxo do que for possível do comércio ilícito. São quatro crimes fundamentais, principais, que competem à União. Combater em parceria com os Estados. É sempre importante partizar, sempre em parceria com os Estados. É o comércio de drogas, é o tráfico de armas, são os crimes financeiros, colorinho branco e, por trágico que seja, o tráfico de pessoas e de órgãos. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho